Olá, tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Braga e pra quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual e essa aqui é a coluna Braga de hoje que dia hoje é dia 24 de julho de 2020 e olha só São Paulo anuncia adiamento do carnaval por causa do coronavírus eu estou lendo isso no site da Terra e você gosta de carnaval? você gosta de dançar, de pular aquela coisa da folia toda, de se vestir de se fantasiar, pintar o cabelo bom, dessa vez, em 2021 pelo menos o carnaval vai ser adiado em São Paulo depois a gente vai se atualizar ainda com relação a outros estados mas a prefeitura de São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira o adiamento do carnaval de 2021 ou seja, do ano que vem o prefeito Bruno Covas fez o anúncio que os blocos de rua e o desfile das escolas de samba deverão acontecer apenas em maio ou em junho você já pensou em um carnaval em maio? ou em junho? que está frio? barbaridade, hein? é lá no sul, ainda vai lá vai aqui no sudeste não sei se a turma vai encarar, hein? bom, então depois tem uma foto que eu vou mostrar aqui que é o prefeito Bruno Covas com máscara na sua coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo realmente essa pandemia está mudando o jeito do brasileiro de ser brasileiro, né? a gente aqui está tendo que mudar muita coisa e você? que mudanças você está fazendo na sua vida por causa da pandemia de coronavírus? responde aqui pra gente vamos trocar ideias e aí vamos lá Obrigado.